Os 35 alunos do curso de formação de soldados do terceiro BPM participaram na noite e madrugada de sexta-feira para sábado no exercício de marcha noturna e nem imaginavam a surpresa e emoção que lhes aguardava na chegada da marcha. Seus familiares os esperavam no Parque Ambiental de Pato Branco no momento de fortes emoções. Véspera do Dia dos Pais, não poderia faltar o abraço do paizão. A mamãe, os familiares e amigos que levaram os alunos às lágrimas. O curso de formação de soldados tem disciplinas práticas e teóricas e muitos momentos de forte emoção preparando os futuros militares para uma carreira que os obrigará a lidar justamente com as emoções humanas. O capitão Benjamin destacou que o curso busca também mexer com o universo emocional dos futuros militares. Nesse começo, nesse iniciar da formação, é muito importante a questão do internato, que foi o que eles viveram agora por um período, dias sem se desligar das atividades da polícia militar e se desligando parcialmente da família, dos contatos de celular, de outras questões, para que tivesse totalmente os alunos imersos à formação. Então, esse período inicial, ele se encerrou agora e como um período, como toda a etapa é marcada, agora nesse retorno, eles retornam, nós entregando, a polícia militar entregando eles novamente para os familiares. Então, os familiares foram convidados para que eles participassem desse encerramento, onde os alunos acreditavam ainda que o exercício iria se prolongar, mas na realidade eles estão sendo liberados hoje para passar o final de semana com a família. Então, estão indo bem, o período de formação ainda vai se estender, estamos apenas na parte inicial, mas é muito importante para a formação do policial militar, para a vida militar, que esses policiais tenham esses valores reafirmados, confirmados, e até para que ele tenha ciência, que se é isso que ele quer para a sua carreira, que durará no mínimo em torno de 30 anos.